Olá, crianças! Vamos iniciar nossa semana com muita alegria. Vamos lá? Hoje, segunda-feira, nós desejamos uma semana abençoada para cada uma de vocês, crianças. Hoje, a nossa aula é de matemática. O que nós vamos aprender hoje, professora Érica? Hoje, nós iremos aprender alguns conceitos matemáticos. Sabe quais são? Olha só! Alto, baixo, grande, pequeno. Isso mesmo! Crianças, peguem aí a pochila de vocês, o estojo também. Olha só! O livro de experiências. E vamos abrir. Vamos lá na página 15, o 1 e o 5. Aqui, professora Érica, tem duas atividades, não é mesmo? A primeira, olha só! Vocês irão precisar de um barbante, mas antes, olha só! Observem aqui que tem três crianças, mas elas são diferentes, né? Crianças, prestem atenção! Será que elas têm o mesmo tamanho? Hum, observem aí! Não! Olha só! Cada uma tem um tamanho diferente. Tem uma altura diferente. A nossa primeira atividade vai ser assim. Vocês irão precisar de um barbante ou de uma linha aí na casa de vocês, tá bom? E vocês vão medir, ó, a altura de vocês. Tirem foto aí, tá bom? Para as professoras dêem vocês, ó, medindo aí a altura de vocês, tá bom? E a próxima atividade... Então, olha só! Depois que você fez aí, ó, com a ajuda aí do pai e da mamãe, já mediu a sua altura, você vai observar aqui qual dessas crianças é a mais alta. Observem aí! Qual é a mais alta, hein? Pegue o seu lápis e circule em volta dessa criança. Isso! Circulando a criança, ó, que tem a altura maior. Vamos lá! Fazendo atividade com capricho, hein, crianças? Porque tem estrelinha! Tem capricho! Mas nós também temos mais algumas atividades. Isso mesmo! Olha só! Hoje nós temos duas atividades de folhinha, né, professora Erika? A primeira, olha só! Matemática! Vocês observam aqui, ó, que tem dois palhaços, né? E é um palhaço aí bem conhecido de vocês. E olha só, diz assim, pinte quando a gente disser o palhaço maior. Observem com bastante atenção qual é o palhaço maior. Vocês vão pintar, tá bom? Depois de pintar, vocês irão observar e circular o rolo de tinta menor. Qual é o rolo de tinta menor, hein, crianças? Hum, irão, ó, circular. E não esqueçam da estrelinha. Muito bem! E a próxima atividade, olha só! São aviões, eles estão voando. E você vai ter que pintar o avião que está voando mais alto. E você também vai circular o avião que está voando mais baixo. E pinte nunca, pinte! Isso mesmo! Coloca, ó, não esqueçam de colar a estrelinha, tá bom? E tirar a foto mostrando aí para as professoras também, tá bom? E aí, crianças, nós vamos fazer agora uma brincadeira. E ela é bem simples, mas é divertida. E nós vamos fazer assim, ó, quando as professoras der o comando alto, você dá, ó, fica alto. Quando as professoras falarem baixo, vocês irão o quê? Baixar! Vamos lá? Levantem aí e vamos para a nossa brincadeira! Vamos lá! A professora Erika vai começar. Baixo! Alto! Baixo! Alto! Alto! Baixo! 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 Alto! Isso! Muito bem, criança! Muito bem! Você pode aí convidar a sua família para fazer essa brincadeira para vocês estarem movimentando. E se divertindo muito. E hoje a nossa aula vai encerrar de uma forma bem legal e bem diferente. E uma contação de uma história muito legal. E quem me lembra da nossa musiquinha, hein? De início de história. Vamos lá? Toque, 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 quem é, pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. Era, uma vez, um lindo zoológico. Nele morava um elefante. Mas ele estava muito triste, crianças. Sabe por quê? Porque o seu amigo, um outro elefante, teve que ir embora daquele zoológico. E ele ficou lá, sem o seu amigo. Sozinho, pelos cantos, chorando. Ah, mas certo dia apareceu uma família que estava andando por ali, bem perto. E viu, aquele elefante tão triste disse. Seu elefante, mãe, por que você está tão triste assim? O pobre elefante contou tudo para a dona formiga. Eu estou assim, triste, pelos cantos, chorando. Porque eu estou sem amigo. O meu amiguinho foi embora. Eu fiquei sozinho. Ah, seu elefante, não fique triste assim. Logo, 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 você fará novos amigos. E sabe, se você quiser, eu posso ser sua amiga. O elefante amou a ideia, mas disse. É, dona formiga, você fala isso porque você é pequena. Pode andar por todos os cantos, andar, correr. Já eu tenho que ficar aqui no meu canto. Eu sou pesado, preciso ficar parado aqui sozinho. Oh, seu elefante, eu não fique assim. Não fale isso. Eu vou ficar aqui fazendo companhia para você, porque agora nós somos amigos. De repente, uma linda borboleta apareceu e pousou aqui nas costas do elefante e disse. Dona formiga, seu elefante, eu ouvi a conversa de vocês. O que aconteceu, hein? Ah, dona borboleta, sabe, é porque o elefante, ele queria ser do meu tamanho, assim, pequeno. Mas já eu, eu quero ser assim, ó, do tamanho dele, bem grandona. E aí, todos não têm medo de mim. Foi então que a borboleta ensinou uma linda lição para aqueles animais, crianças, a corriga e o elefante. Que nós somos diferentes e nós precisamos nos amar do jeitinho que nós somos, exatamente. E também devemos amar as outras pessoas do jeito que elas são. Isso mesmo, vocês aí são crianças diferentes, crianças especiais. E nós amamos cada um de vocês. Isso mesmo, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam, né, professora Erika, de dar o like lá no nosso vídeo, no canal da nossa escola, tá bom? E até amanhã! Até amanhã!